Tunísia. A Comissão Eleitoral aprovou na segunda-feira as candidaturas do presidente Kair Sayed, Zohair Magaozi e Ayash Zamel para as eleições presidenciais do próximo mês. A polícia deteve Zamel na segunda-feira por suspeita de falsificação de apoio popular, de acordo com seu pessoal. Líderes africanos chegam a Pequim para o Fórum de Cooperação China-África de 4 a 6 de setembro. A Indonésia tenciona assinar acordos comerciais no valor de 3,5 mil milhões de dólares com países africanos ao acolher o Fórum Indonésia-África na ilha turística de Bali. Senegal, o primeiro-ministro Osman Sonko acusou o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu de continuar a guerra em Gaza para sua própria sobrevivência política no domingo. Uma antiga concorrente do Miss África do Sul, Shidima Adetina, de 23 anos, foi coroada Miss Universo Nigéria no fim de semana.